E agora, para iniciar você no método Arista, eu preciso começar da nossa premissa. E sabe qual é a premissa do nosso método? A premissa é a seguinte, você infelizmente não vai conseguir aprender todo o conteúdo do edital da sua prova de revalidação. Não importa se é a prova do INEP, se é a prova da UFMT, ou se é qualquer outra prova de revalidação. O edital dessas provas é simplesmente a medicina inteira. Imagina todo o conteúdo da medicina, todo o conteúdo de clínica, todo o conteúdo de GO, pediatria, preventiva, todo o conteúdo de cirurgia. Como que você vai aprender tudo isso para uma prova? É óbvio que é impossível. O melhor médico do mundo não domina todo o conteúdo da medicina. Então, se é impossível você aprender tudo, o grande ponto é que você precisa ter um direcionamento. Você precisa ter uma estratégia para que o seu estudo renda o que ele precisa render para que você tenha essa evolução, que como, por exemplo, a Rúbia teve. A Rúbia foi uma aluna nossa que teve uma enorme evolução. Em quatro meses, né? Quatro meses, exatamente. Tem gente que falta mais tempo para a prova. Não importa quando é a sua prova, não importa a faculdade que você fez, e nem importa quanto você está tirando agora. Se você está tirando 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco. Para você ter uma evolução de 20, 30, 35, até 40 pontos, você vai precisar ter um direcionamento. Você não vai aprender a medicina inteira. Bem, Caio Du, mas será que essas pessoas não são, sei lá, elas, tudo bem, tinham uma base fraca, mas... Será que não deram sorte? Porque se você está falando que elas não estudaram tudo que poderia cair, elas estudaram só um pequeno percentual. Será que elas não estudaram exatamente o que deu sorte de cair na prova? É, aí eu tenho duas respostas. A primeira, Barreto, vem na nossa diferença de taxa e aprovação. Mais do que quatro vezes dos alunos aristo em relação à média nacional. Então dá para ver que talvez não tenha tido tanta sorte aí. Um aumento de 300% de taxa de aprovação. E aí Obrigado.